E aí, tudo bem? Oi, oi, tudo bem, pessoal? Nós estamos aqui na HRX, que é um evento anual, tem jogos da RRS, tem gente fala, Disney, Vlogs, Smash, e tudo mais. E agora tem mais jogos, né? Sim, tá vindo mais jogos aí, hein? Você viu aquele Boot Smash, o que você achou? Tá bem beta, né? Tá bem no iniciozinho, eu testei, a gente até jogou junto, né? A gente tentou jogar junto e a gente não conseguiu na hora ali, porque tava só tentando jogar com a Inteligência Especial. Mas o jogo parece ser legal pra caramba, tipo, tá bem simples agora, não tem como a gente dizer exatamente como vai ser, mas tem uma, eu acho que tem um potencial muito grande pra ser um jogo bem legal, divertido se jogar. Assim, é um jogo bem light, né? Aquilo jogo bem light você não precisa focar tão. Sim. Como fala a gente, você fica focando demais. Nossa, Smite é pior ainda que você assistiu numa partida de Smite? Sim, eu tava assistindo alguns e eu fico totalmente perdido na partida de Smite. É muita luz acontecendo. É muita coisa, tipo, eu conheço MOBA, mas o Smite eu não conheço as skills, a mecânica em si, de como é que são as coisas. São mais de 90 personagens. É muita coisa, é deuses, né? É deuses, deuses. Nossa, se não dá, galera, não aguenta, não aguenta isso não, tem que treinar. E você assistiu o Campeonato de Paladins? Assistia. O que você acha do Brasil ter sido eliminado tão rápido? Eles jogaram bem contra a Fnatic, não foi? Foi. Foi isso? Acho que... Eu não lembro o que eles jogaram com a Fnatic. Eles jogaram bem contra a Fnatic, que é um time que é muito... É muito, muito... Não sei se foi a estratégia dos chineses que pegou eles de surpresa, eu não sei o que aconteceu, mas tipo, foi um jogo que foi meio que um estompe, né? Que aconteceu. E foi muito inesperado. Eu, sinceramente, esperava que o time brasileiro fosse jogar melhor. Que tivesse uma partida mais disputada, na verdade. Se fosse ganhar, eu já não sei. Mas que fosse jogar melhor. Porque eu já vi alguns deles jogando e eu sei que eles jogam bem pra caramba, tá ligado? Então eles jogam bem demais até. Então acho que eles... Eu não sei o que aconteceu, gente. Eu não faço ideia. Realmente, eu conversei um pouco com eles falando que é uma estratégia tão diferente. Então, o que aconteceu? Os chineses, coreanos, principalmente os coreanos, eles são uma caixa de surpresa. Eles puxam um Champions que você não... Eu tô dizendo no geral, né? Mas nos jogos. Mas eles puxam os Champions, assim, absurdamente. Ninguém usa e dá certo. Mas como de nada a ver, o negócio dá certo. Então, eu não sei. Eu tava achando estranho a compra que eles estavam pagando melhor. Sim. Eu achei que o Brasil tinha chance. Sim, eu tinha chance. Mas aí você depois torceu pra Ken e depois o Brasil, né? Olha, eu queria que a Sonata te ganhasse. Só que não deu certo. É... Nossa, eu tô jogando pro Latão. Ah, é? É a noite. Que foi bem também, né? Foi muito bem. Não assistiu o jogo ontem. Ah, isso tá bom. 11? É. 11 da noite. Ontem não deu pra eu conseguir assistir. Era 11 da noite que tava aí. Não, eu não consegui assistir essa. Mas eu ouvi falar do desempenho deles. Não, eles foram muito bem. Tinha que ter uma partida que tava 3x1. E eles só não perdem. Eles viraram. Mas tinha que ter uma chance. Mas infelizmente, nem o Brasil nem o Latão não conseguiu. Olha, a Fnatic aqui foi um time que o Brasil... Sei lá, cara. Eu queria que o Brasil tivesse passado pra final, gente. Eu não sei. Pelo menos chegasse mais perto. Alguma coisa mais perto. Alguma coisa mais perto. Mas vale a pena, galera. Não fiquem... Ergam a cabeça de vocês, tá? Eu tô falando isso pro time. Continua aí de cabeça erguida, mandando barra. Não, eles já me aproveitaram pra comer isso, né? Ah, então tá certo. Tá bom, eles já me aproveitaram. E as novidades do Paladins? O que você viu do Battlegrounds? Olha, eu tô muito ansioso pra jogar. Vocês sabem que o Battlegrounds agora é uma febre, né? É um drama, é uma febre. É esse modo de jogo, né? Esse modo de jogo. E eu conversei até com o pessoal da Riot. Hi-Hash, né? Eu não sei como é que vocês falam, né? Eu falo hi-hash. Eu também. Cada um fala de um jeito. Então, eu ainda falo como é meio carinhocada, né? Hi-Hash. Tá só tendo um X no final. Mas eu acho que o jogo tem um potencial muito grande. Eles tão querendo uma opada, uma forma de... Que ninguém fez antes, que é colocar classe mesmo. Classe, classe. Tem tank, tem healer. Talvez eles tenham que mexer um pouco. Por exemplo, eu vejo o Genos como um personagem muito forte. Ele é extremamente forte. Então, o balanço que a Hi-Hash vai ter que fazer vai ser um negócio bem no ponto mesmo pra dar certo. E você gosta de ter classe. De você fazer junto de cartas aí. Isso. Foi bem original, assim. É, então eu gostei. Eu espero que desse ato eu não tenha a menor dúvida de que eu vou jogar. Eles já chamaram de um novo estilo. Que é... Hiro... Beta Royale. É? É? Tipo... Que nem Hiro Shot do meu estilo. Eu não sei agora. É o Hiro Battle Royale. Hiro Battle Royale. É. É o novo estilo. É o primeiro desses. É o primeiro. Tomara eu tô... Descusado pra dar certo, cara. Porque eu gosto muito de jogar Battlegrounds. E ter um desses diferentes dessa forma. Eu tô numa expectativa muito grande pra jogar. Eu não vejo a hora de poder jogar. Esse é só no beta que tá aqui. Eu quero jogar contra as pessoas. Eu quero matar vocês. É isso que eu quero fazer. É. Se puder matar a Mayoga, matar o Henrique que tá ali atrás. Ele não matou o monstro. Eu quero fazer umas coisas muito bem. Tá doido. É isso. Eu agradeço. É isso. Obrigado por mim. Muito obrigada. E é isso. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. Não se esqueça de se inscrever aqui no seu canal. Obrigada. Tchau, galera.